Mais um atleta apoiado pela FURB foi convocado para representar o Brasil mundialmente. A vez foi de Vinícius Soares Judes, de 27 anos. Ele fará parte da Seleção Brasileira Masculina de Natação no Mundial de Natação de Surdos, entre os dias 25 e 31 de agosto, em São Paulo. Vinícius é aluno de Educação Física da FURB e treina no Complexo Esportivo da Universidade. A convocação veio por meio da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, depois de Vinícius ganhar sete medalhas nas Surdo Olimpíadas. Eu fui para as Surdo Olimpíadas no Brasil. Tinham muitos surdos competindo, então foi bastante acirrado. Representando o Brasil foi a primeira vez. Ganhei sete medalhas, sendo duas de ouro, três de prata e duas de bronze. Fiquei muito feliz em voltar para Blumenau e mostrá-las. Mas para conquistar tantas medalhas foi preciso muito esforço e treinamento, que será mais intenso nesta segunda etapa. A fase de treinamento a gente seguiu forte para a competição que era classificatória, que era a Surdo Olimpíadas, onde ele conseguiu atingir todos os objetivos na competição. Saímos muito felizes, satisfatórios. Agora a fase de treinamento é intensificar mais, porque, querendo ou não, é o Mundial. Então, para representar bem o Brasil, a gente está intensificando. A gente tem momentos que a gente está dobrando o treino em dois períodos. Então, está sendo um trabalho mais específico agora. Porque a gente tem um pouco menos de um mês, ele já está embarcando para estar representando o Brasil. É muito importante ter foco e treinar bastante mesmo. O professor tem me ensinado bastante aqui na natação. Eu venho todos os dias treinar para participar do Mundial, que tem muito valor. E vai mostrar os surdos para o Brasil. E dentro de casa, orgulho não falta. A família de Vinícius comemorou a convocação tanto quanto o atleta. A minha família ficou muito feliz e orgulhosa de mim. Um filho participando. O meu pai, meus avós e toda a minha família ficaram muito orgulhosos e felizes por eu estar representando o Brasil pela primeira vez. É uma felicidade, né? Mostra que o teu amor pelo esporte consegue, através do teu treinamento, tu consegue ver que tem uma evolução e consegue ajudar uma pessoa a realizar seu sonho. Então, é uma felicidade imensa. Legenda Adriana Zanotto